Programa Ana Maria Braga, sábado 9 e meia da noite. O estresse é consequência da agitação e correria do dia a dia. Mas agora você pode resolver isso sem perder o pique. Basta usar a pulseira Hummel. Seu efeito é realmente restaurador. Pois através da influência magnética, ela é capaz de aliviar os sintomas do estresse. A pulseira Hummel não faz mágica, é pura ciência. Pense em você, valorize a sua saúde e tenha uma legítima pulseira Hummel. Ligue 3064-1000 e ganhe este anel na compra da sua pulseira Hummel Lite por apenas R$ 29,90. Toma um banho de ducha, ducha Fami JD. Com o jato regulado, banho gostoso. Toma um banho de ducha, ducha Fami JD. Inclinado e regulado, ah, puxa fantástica. Ducha Fami JD, é pra você, viu? Agora eu faço o churrasco dentro da minha casa com a parte grill. A parte grill é a churrasqueira elétrica que não faz fumaça e é super econômica. Você não gasta carvão e grelha os alimentos na cozinha, na sala de jantar, onde você quiser. Basta você colocar água nesta bandeja, ligar a tomada e pronto. Ligue agora e receba inteiramente grátis com sua parte grill, uma fita de vídeo exclusiva com segredos e receitas de um bom churrasco. Liga agora. A parte grill. Ligue já. Para doar seus olhos, vá ao banco de olhos. Para doar seus órgãos, vá ao banco de órgãos. Para doar seu sangue, vá ao banco de sangue. Para doar o seu dinheiro ao exército de salvação, vá ao Banco Itaú e deposite. Não vai doer nada. Está pensando em um presente especial para a sua namorada? Então veja estas ofertas da Casa das Alianças. Conjunto navete com anel e brinco em três cheques de R$ 77,00. Gargantilha de estrela com brilhante em três cheques de R$ 34,00. E você? Quer uma dica de um super presente para ele? Então veja só. Anel de signos em três cheques de R$ 22,00. Relógios Oriento, folheados em três cheques de R$ 25,00. Dia dos Namorados e Casa das Alianças. O par perfeito. É, a semana também tem muito bode. Acordar cedo para trabalhar. Pegar quilômetros de congestionamento. Aguentar o mau humor de cheque. Assine quatro meses de JT e pague em três de R$ 25,00. Com a primeira em até 50 dias no cartão. Ligue já. Você recebe seu JT de segunda a domingo e pode ganhar as coleções Oxford Nosso Tempo. Oito, cinco, oito, nove mil. Diga não ao bode. Assine o JT. Dia onze. A Record vai dar de goleada. Adrenalina e emoção numa noite pra lá de especial. Oito e meia. Botafogo e Palmeiras. Um jogão de bola exclusivo pra você. O campeão brasileiro encara o campeão paulista. Numa partida onde vai sobrar técnica, classe e rivalidade. Ao vivo, direto do Maracanã. Botafogo e Palmeiras. E logo depois, ação pra valer em campeões de audiência. No submundo, ninguém age impunemente. Significa que eu comecei uma maldita guerra. E você está bem no meio da linha de frente, tá legal? É chegada a hora do juízo final. Inferno Branco. Filme inédito com Wesley Snipes. Dia onze. A partir das oito e meia da noite. É a festa bonita. Festa de doze anos. Doze anos do Especial Sersanejo. Muito obrigado a família Sersanejo de todo o Brasil. Daqui um minutinho, catinguele. Mas antes nós vamos falar do autocooker. E quem fala melhor da autocooker é a Lissandra. Fala, Lissandra. Oi, Marcelo. Agora eu vou mostrar os modelos antiaderente da autocooker. É assim, a Master Cooker antiaderente e a frescarina. Essa aqui é a pequenininha frescarina, olha só. Ela é indicada para duas pessoas, para quem mora sozinho, não é mesmo? E é fácil de utilizar. Porque é importante mesmo, é cozinhar tudo no vapor e obter uma alimentação muito mais saudável. E olha só como é prático. Coloca água, como no processo do autocooker. Só que esse modelo é a frescarina. Vai colocar água, o suporte, tá? E olha só. Tem a travessa lisa, direitinho. E a travessa perfurada para você preparar tudo certinho. Tudo no vapor. E eu vou falar da promoção, olha só. A promoção é a seguinte. Esse modelo é a Master Cooker antiaderente, que é indicada para 4 a 5 pessoas. Esse modelo está saindo por apenas R$ 136,00. Ela é toda pretinha por dentro, tá vendo só? E olha só, o que acompanha de brinde esse aparelho? Vai a forma, vão os kits opcionais e ainda o manual. Agora a promoção da frescarina. Presta atenção, hein? Que as peças opcionais não cabem na frescarina. Mas a frescarina tem um preço super especial para você também. A frescarina é indicada para duas pessoas. Acompanha o manual também. Só que de R$ 99,00, a gente está saindo por R$ 90,00. Gostou da ideia? Então liga lá e se informa direitinho a respeito dos aparelhos de cozimento a vapor autocooker. É 011-814-1333. E peça informações também a respeito dos pontos de venda. A festa continua, minha gente! Nesta festa bonita do Especial Rezanejo, 12 anos, não poderia faltar essa presença maiúscula na boca do povo, Katin Guilherme! Como é difícil entender porquê A festa continua, meu amor, que não é difícil de se manter a presença maiúscula na boca do povo. A gente não vai fazer o que? A gente não vai fazer o que eu quero fazer. A gente não vai fazer o que? A gente não vai fazer o que eu quero fazer. O que eu quero é tentar de novo, pode até, pode até, me deixar desalentado, mas quer ser, eu posso lúcido, minha ser de saciar mais bem, dar sentido ao meu bebê, sei que errou sem perdoar, quero de novo, sentir seus lábios entre os meus, o teu calor me a dizer, é, quero de novo, sentir saudade é tão ruim, me faz presente a solidão, é, quero de novo, outra vez te amar, é, quero de novo, como é difícil, entender porquê, mas eu sei que fala nada, tem que deixar de ser, vou dar de volta ao o que eu quero é tentar de novo, pode até, pode até, pode até, me deixar desalentado, mas quero ter seu corpo lúcido, minha ser de saciar mais bem, dar sentido ao meu bebê, ser, eu posso lúcido, minha ser de saciar mais bem, dar sentido ao meu bebê, e a galera, é, quero de novo, sentir saudade é tão ruim, me faz presente a solidão, é, que quer, quer de novo, é, quero de novo, quero de novo... Günonder Só você que quer falar, Marcelo. Palmas, seu cachimbo ali, vai sair. Palmas, Marcelo Costa, 12 anos. Obrigado por vocês que saem aqui na nossa festa de 12 anos. Vocês já fazem parte da família sertaneja. Obrigado, graças a Deus. Está assistindo com a gente, né? Vamos lá. Parabéns aí, o novo visual do pessoal. Nós gravamos uma música em homenagem à nossa rainha Viola. Não brinca. Está nessa agora? Tem esse novo CD. É mesmo? É. O pessoal que comprou vai ter a oportunidade de curtir. Vocês estão cantando agora ou não? Não, agora não. É o seguinte, vamos cantar dia 8, lá na Marquês São Vicente, no Projeto Dançar. A música é da Viola, várias outras. É o pré-lançamento do Catinguele. Você está convidado de novo. Todo mundo convidado. Lá a gente vai cantar. Só porque nós queremos e vocês querem, tem mais Catinguele. Vamos cantar. Vamos no astral. Nosso amor é feito um rio. Destilando nos corações, todos os corações. O nosso amor é infinito, é tudo o que a gente quiser. Basta eu ser o seu homem e você minha mulher. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem me beijar, vamos viver essa missão. 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 Chega onde a gente quiser E não chega Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Vem, vem Vem me beijar Vamos de ver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união Vamos juntos Na palma da bola Meu amor Vem, vem me beijar Vamos de ver essa emoção Chuva cai Chuva cai Me abençoa essa nossa união Uh, 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 uh Meu amor, meu amor, te chamo na minha canção, vem, vem, me beija, vamos viver essa emoção, chuvacá, 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 e abençoa essa nossa união. São 12 anos de vida, muita vida, é uma vida muito importante pro mundo da música aqui no Brasil, né? E eu espero que vocês venham sempre aqui com a gente, se vocês quiserem tamo aí. Tá bom? Tá bom. Bom, nós vamos para os comerciais, fica com a gente aqui. Nós vamos para os comerciais na volta, uma surpresa sertaneja. Os Novos Intocáveis, quinta, onze e meia da noite No dia dos namorados, o melhor presente só pode ser você mesmo Fique linda pra ele na Casa das Calcinhas E pague daqui a 60 dias Casa das Calcinhas, custa pouco seduzir Agora eu faço esturrasco dentro da minha casa com a parte grill A parte grill é a churrasqueira elétrica que não faz fumaça e é super econômica Você não gasta carvão e grelha os alimentos na cozinha, na sala de jantar, onde você quiser Basta você colocar água nesta bandeja, ligar a tomada e pronto Ligue agora e receba inteiramente grátis com sua parte grill Uma fita de vídeo exclusiva com segredos e receitas de um bom churrasco Liga agora A parte grill, ligue já Você que vai ficar no meu lugar nas férias? É, ah sim Quem cuida da limpeza aqui é o Sapolio Rádio um cremoso Repete comigo Sujeira vai Sujeira vai Brilho vem Brilho vem Sujeira vai Brilho vem É, mas sabe o que é? Que eu não tô vendo esse brilho todo aí não Dá licença Sujeira vai Ah, brilho vem E sem nenhum risquinho Sapolio Rádio um cremoso Limpe e dá brilho sem riscar A Igreja Universal Ela é um baú que tem um tesouro lá Que é Jesus Ela mostra pra gente esse Deus Que criou tudo isso aqui, ó Essa maravilha que nos criou, né Ela mostra esse Deus Que é um Deus vivo Que Ele existe mesmo E tá aí pra ajudar todo mundo Pra libertar Pra fazer as pessoas felizes Isso é a Igreja Universal Esse poder Que Deus usa Pra transformar A vida das pessoas Você também pode transformar sua vida Venha ao encontro da paz Da felicidade Do amor Procure a Igreja Universal No almoço ou no jantar Grill 23 O ponto de encontro de gente importante American Bar E depois um verdadeiro show A entrada Saladas especiais E as carnes Repare no serviço e no atendimento Venha experimentar as carnes nobres do Grill 23 E no final As sobremesas Grill 23 O endereço nobre da carne em São Paulo Rua Pedro Ivo 63 Em frente ao Centro Cultural Na 23 de Maio 289-3609 Campeões de audiência Chris Mitchum Um especialista em efeitos especiais Envolvido numa violenta guerra entre quadrilhas Onde está minha mulher? Está morta Agora ele vai lutar pesado SFX O Vingador Com Linda Blair Muita ação em campeões de audiência Nesta terça 9 e meia da noite A festa do especial sertanejo 12 anos Está chegando no finalzinho Chegando no finalzinho Nós queremos agradecer a todos vocês que aqui estiveram no ginásio de Pirapuera Dando uma colaboração à sociedade de Pestalora Obrigado presidente Dona Marilene Obrigado a todos vocês que aqui vão comparecer Obrigado ao Fonseca Segurança e Vigilância Ao Ponto Chique Pelo trabalho de apoio e cobertura dados aos nossos artistas Ponseca Segurança e Vigilância Segurança dos grandes artistas E dos grandes eventos E o Ponto Chique O Ponto Chique é onde se encontra o sabor do verdadeiro Bauru Mas antes de a gente despedir Eu quero agradecer a nossa produção Essa produção incansável O nosso diretor, o produtor Mujica Mujica trabalhou demais Palmas para o Mujica, minha gente Mujica, trabalhou demais Vamos ficar 15 dias de férias agora A Maria Helena, incansável Maria Helena Palmas para a Maria Helena O Regi, obrigado Regi A Erika O grande amigo Geleia, obrigado Geleia O Jurandir, obrigado Jurandir A Leda O grande Henrique, obrigado Henrique Obrigado meu irmão Obrigado Henrique O Yukio O Yukio, cadê o Yukio? Foi embora, foi embora O Plínio A Fátima, o Elton, toda a equipe O Irineu Irineu, você deu um show hoje aqui de direção, Irineu Irineu é diretor de TV E toda a equipe Os câmeras da nossa querida Record Palmas para os câmeras aqui presentes O pessoal da luz, do som E o Zezinho, né O Zezinho Modas Que me veste Esse incansável amigo Zezinho E eu gostaria de uma salva de palmas Aos meus músicos da banda Cavanão Mundar E segunda-feira que vem tem mais Segunda-feira que vem tem mais Às nove e meia da noite na TV Record Eu espero vocês segunda-feira que vem Tchau gente, tchau Meu amor é mais jovem do que eu Mais jovem do que eu Mais jovem Meu amor é mais jovem do que eu Mas tenho muito amor para lhe dar Você é muito mais jovem do que eu Mas eu te amo tanto Nosso amor tão proibido aconteceu Bom